Obrigado a Pelt. E dá pra importar carro, pô? Nunca vale a pena financeiramente? Dá, dá. Só que o trâmite é totalmente diferente, né? Pra importação de carro, mas o pessoal faz de vez em quando os Teslas que a gente tem no Brasil são importados, né? Só que aí é todo o trâmite de container, de você fazer o desembaraço com os órgãos daqui do Brasil, trazer de lá, conseguir comprar o Tesla, que hoje em dia também é só por encomenda, então é bem complicado. Mais imposto, coisarado aí? Ah, mas imposto, mas tem gente que, por exemplo, tem algumas empresas que fazem, importam, tipo, ah, vou importar cinco Teslas pro Brasil e vender aqui. E tem gente que faz sozinho, igual a, não sei quem tem um Tesla do YouTube, o Rolandinho, eu acho, que tem um Tesla. O dele, ele fez a importação por conta própria. Então, assim, importou sozinho. Só que aí é um trâmite... Mas aí o preço da importação sai quase o preço do carro. É, porque não tem Tesla no Brasil, né? Entra naquela categoria de produtos que, se você não importar, você nunca vai ter ele. Então, porque um Tesla, você não traz no avião, coisa do tipo. Aí, se for o desejo do cara, vale a pena. Mas vai ficar bem caro. Mas pra carro, tipo, comum, assim, jamais valeria a pena? Comum não, comum de forma alguma. Só carros... Então o brasileiro tá destinado a se fuder mais ou menos. Brasileiro é... A gente joga no nível hard, né? Não tem como. Mas, por exemplo, carros de colecionador, às vezes, o João Barion, piloto de drift, o Mustang dele antigo que ele tem, ele trouxe dos Estados Unidos. Ele comprou de um cara, ele ainda falou que ia ser pra colecionador, porque é um Mustang muito antigo. Chegou no Brasil, ele dependeu ele todo e botou pra drift. Mas ele conseguiu fazer a importação dele sozinho também. Ele veio de fora. Mas é um trâmite... Pô, é só carros muito específicos e se você tem muita grana pra isso e quer muito esse carro. Igual um Tesla ou um Mustang. Mas é bem complicado e nem um pouco comum. Porra, a gente é contra Tesla, né? A gente não gosta. Sério? É por causa do... Sério? Ele fez bumping dump com as criptomoedas, pô. Eu vi um cara aí que... O Augusto é contra, pô. O Augusto Bax que veio aí, ele é contra. Daí a gente aderiu. Ader, sério. Bem... É por isso que a gente não anda de Tesla. Pouco influenciáveis. Não, eu gosto do Elon Musk. Eu gosto do Elon Musk. Mas esse carro importado, tipo, foi o que eu comentei ali, mas é uma pergunta, na verdade. Ah, o cara vai importar o Tesla. Pô, o valor da importação chega a dar o preço do carro, mais ou menos? Por aí que fala a conta? Não. Provavelmente, tipo, um Tesla, ele deve sair no Brasil o quê? Se não me engano, a última vez que eu tinha visto sobre o Model, acho que é o 3, papo de 400 mil reais, 350 mil reais. E nos Estados Unidos ele é o quê? 60 mil dólares? Algo do tipo? 50 mil dólares, não sei. Acho que até menos, bem menos. Mas, realmente, o valor que você vai pagar em desembaraços e tudo mais pra trazer, deve dar pelo menos uns 50% do preço do carro. Isso é muita, muita grana. Porra. Realmente, e fora todo o não preparamento que o Brasil tem, digamos assim, porque igual um Tesla, ele é um carro elétrico. No Brasil você tem uma lei que carros elétricos você tem isenção, se não me engano, acho que é do PVA, algum imposto de carro. Se você tem um carro elétrico, como incentivo eles te isentam de várias coisas. O Tesla não é isento. E ele é um carro autônomo elétrico e não é isento. Porque, justamente, você faz a importação dele de forma, ou por conta própria, por alguma empresa, só que ele não é um carro que é, pô, homologadinho no Brasil, tipo um celular, tudo bonitinho, de acordo com o Detran, com aqueles órgãos todos. Aí você não tem essa isenção. Então, é algo que, tipo, pô, o Brasil trolando, né, como sempre. Então, você compra um Tesla e ele aqui no Brasil é considerado um carro caríssimo de luxo e tu vai pagar lá o IPVA como se você tivesse uma Porsche. Enquanto o pessoal que compra lá um Volvo elétrico, ele não vai nem pagar. E vai ter diversos outros benefícios. Então, é bem complicado. Fora o suporte para a Tesla, que você não tem aqui no Brasil, né. O pessoal usa em São Paulo. Aqui, até, o Guto, ele tinha um aqui em Floripa. Mas é algo que, realmente, a gente está caminhando aos poucos e nem se sabe se a Tesla vai vir para o Brasil de fato, né. Mas é um desejo... O Elon Musk está vindo aí. Está em umas negociações nas paradas da Amazônia. Ele vai vir para o Brasil no início do ano que vem, provavelmente. Mas não se sabe se, realmente, a Tesla um dia vai chegar aqui. Eu não. Sobre o Elon Musk, as empresas dele, eu sou... Eu sempre estudei bastante, sempre gostei dele, desde que começou essas coisas da SpaceX e tudo mais, lá atrás, nos primeiros foguetes. Porque eu sou uma pessoa, tipo, apaixonada por astronomia e por foguetes. Então, quando o Elon Musk começou lá a testar os foguetes e tudo mais, eu sempre acompanhei ele. Aí, a Tesla, todos aqueles problemas que ele sempre se envolve, Twitter, aí eu sempre estou acompanhando. Mas não é aquela coisa que eu fico lá vendo direitinho o que ele está fazendo. As coisas das criptomoedas, nem faço ideia. Eu sei que ele brinca com o mercado, mas nem acompanha. Gostou do corte? Se inscreva no canal e acompanhe muitos outros.